Ninguém faz tanto por você! Só na MRV, a maior construtora do Brasil, você tem toda a qualidade de vida que merece por muito menos do que imagina. Venha viver o melhor do Jardim Poer, curtindo a ampla área de lazer do seu condomínio. E o mais incrível, com sinal de apenas R$ 750,00 e mensais a partir de R$ 299,00. Visite um dos decorados, encante-se e faça com um em cada 250 brasileiros. Venha ser feliz em um MRV. Ligue já, 4.49 mil. Ligue já, 4.49 mil.